E olha, hoje de manhã a população de Belém teve acesso a vários serviços gratuitos no centro comercial. Uma ação integrada das secretarias municipais da capital. Muita gente aproveitou principalmente para tirar documentos. O calçadão da Avenida Portugal, no centro comercial de Belém, ganhou uma movimentação diferente durante a manhã deste sábado. A programação gratuita era voltada para a população em geral. Mas comerciantes e autônomos que atuam na área do comércio eram os convidados especiais. Diogo era um deles e não perdeu a oportunidade de garantir a dupla imunização. Minha mãe que me alertou que hoje tinha essa ação aqui, eu vim, aproveitei, né, que eu estou trabalhando aqui no Veropeso. Quantas vacinas você tomou? Duas, duas vacinas, a do coronavírus e a da gripe. Além de fazer compras, quem passou pelo local aproveitou a oferta de vários outros serviços, entre eles a carteira de trabalho digital. Há anos fora do mercado, Silvana aproveitou para ter um novo documento e ainda fez propaganda. Posso trabalhar na área de serviços gerais, posso trabalhar na área de escritório, que eu já fui auxiliar de escritório. Posso trabalhar na área de saúde, que eu tenho auxiliar de enfermagem, só não fiz o técnico porque eu não terminei o terceiro ano. Aí, né, o que aparecer para a gente é lucro. A gente conseguir um emprego não tem coisa melhor. Nós oferecemos não só a carteira de trabalho digital, oferecemos a inserção no Cine Nacional, que é do mercado de trabalho, oferecemos cursos e também damos orientação e liberação do ciclo de desemprego. A ação em pleno centro comercial atende a uma demanda dos próprios trabalhadores da área, que em meio à correria do dia a dia sentiam a falta de oferta de ações sociais e também de serviços no local. As pessoas vendem, sobrevivem daí, tantas lojas e tantos ambulantes, que nós falamos em requalificar, modernizar, resolver os problemas estruturais, fortalecer o comércio e embelezar, porque é importante para os turistas e para quem trabalha e para quem compra, vir num ambiente seguro, bonito, do ponto de vista arquitetônico, urbanístico. Uma mudança que vem sendo aguardada por quem trabalha ou frequenta o centro comercial. Vai melhorar muito, é o que está precisando. Isso aqui é a nossa frente de cidade e a gente não vê uma melhoria. Isso para mim é uma vergonha, nós somos paraense, queremos a melhoria da nossa cidade.